Olá você que curte o canal Vivendo na Estrada, eu sou o Reginaldo e hoje eu vou mostrar para vocês como instalar um eliminador de pilhas no aquecedor de passagem do Motorhome, tá? Esse aparelhinho aqui, ó Esse aparelhinho aqui é o eliminador de pilhas Ele vai fazer a função de acender a chama do aquecedor sem o uso das pilhas Eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer a instalação E antes eu já quero dizer que esse aparelho aqui eu comprei do meu amigo Benjamin e também ele vende vários tipos de sensores para Motorhome e eu acabei comprando também o medidor de nível da caixa d'água Ele também vende esse produto e aí junto eu comprei o eliminador de pilhas Ele é um aparelho com entrada até 30 volts então serve para veículos de 12 a 24 volts e ele vai ter uma saída aqui de 3 volts que é a mesma corrente da pilha Eu não sou nenhum expert em elétrica mas posso te garantir que eu vou conseguir instalar isso aqui de forma bem simples porque ele até mandou aqui, ele manda sempre para quem compra esse manual aqui mostrando como que faz a instalação e é bem simples mesmo, tá? Já vem com os conectores aqui, ó É coisa simples Eu vou deixar o contato do WhatsApp aqui do Benjamin aqui na descrição do vídeo para você que quiser comprar esse aparelhinho e eu paguei nesse aparelhinho aqui foi 65 reais então eu acho que vale a pena o investimento porque você nunca mais aí vai se preocupar com pilha no seu aquecedor Então vamos lá para o passo a passo da instalação aqui Antes eu quero dizer se você não conhece ainda o Motorhome Popeye que é o nosso Motorhome aqui eu vou deixar na descrição do vídeo e também no card aqui em cima o tour que eu fiz eu já gravei um vídeo aqui do tour do Motorhome por dentro, né? e também toda a instalação hidráulica desse Motorhome Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que faz a instalação aqui A instalação é muito simples nós vamos retirar essa parte aqui onde vai acoplada as nossas pilhas tem aqui no meu caso dois parafusinhos esse iluminador de pilhas ele serve para qualquer tamanho de aquecedor o meu aqui é uns 7,5 litros, mas serve para qualquer tamanho Então você segue o manual que o Benjamin te mandou, tá? O fio vermelho vai no positivo da bateria e o preto vai no negativo da bateria e o fio laranja vai no positivo do aquecedor e o fio preto vai no negativo do aquecedor no meu caso aqui eu vou cortar os conectores aqui vou retirar fora e vou colocar direto no conector do eliminador de pilhas no próprio acoplamento ali das pilhas está escrito ali onde está o negativo e o positivo, está identificado e aí a outra ponta nós vamos conectar no negativo e positivo da bateria no meu caso aqui o azul é positivo e o preto é o negativo muito simples, já está instalado, claro que aqui está só provisório para a gente fazer o teste e agora vamos ligar o aquecedor aí para a gente testar e acendeu lá está nossa chama e é isso aí, está funcionando agora eu vou colocar ele certinho aqui, não recomendo colocar ele dentro do aquecedor a gente pode colocar para o lado de fora no meu caso eu vou colocar ele lá no quarto na parede do quarto, vou trazer só os fiozinhos aqui pelo lado eu acho que é um produto que vai revolucionar o mercado não tinha visto nada desse tipo por isso eu trouxe o vídeo aqui para você se você gostou do vídeo dá aquele joinha compartilha aí no whatsapp, nas suas redes sociais aquele amigo aí que está precisando de um aparelhinho desse e um abraço e até o próximo vídeo tchau